É, são os caminhoneiros presentes, segurando, e é fato, tipo, climatizador Fatos, são fatos, ideias, ideias, canções, canções, emoções, vivência, rua, coligações Um monstro no espetáculo, com milhões de tentáculos, e as mentes atingidas, são os receptáculos Um abraço de aço, digno, um forte abraço, pisei na casca de ovo, conquistei meu espaço Foi sem meter o aço, joga corpo no mato, realidade, pura, limpa e cristalina Passei a neurose com rima, não ficha a sina, força, tática, é trágica, mata e extermina É fato, e cada um tem um qualquer pra contar, nem tudo dito é fato, na mesa de um bar Rá, belão, ribanceira, baixo, foi jogado, a rua busca e cobra de um jeito pesado Pois entre um gole e outro, escorregou nas ideias, quis dar um show, não teve o dó, foi pego pela plateia O rap é fato, e nele eu busco força, jacaré é bicião, mas se moscar vira bolsa Moralina, sem assinar contrato, segue com o monstro no espetáculo Real fator cabreiro, cobrança, molho macabro, mesmo camuflado, no tumulto acompanhado Procuro, 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 e se não acho, eu faço, desenrola a complicação Na terra de Saddam é a mesma situação É fato, quebrada, várias e várias fitas, tem quem chama na canela e volta quando a chapa esfria História ruim, corre mais que maquilarem, sempre aumenta alguma, acrescenta um detalhe Formado um diálogo, diga o necessário, nem sempre é bem-vindo, um conselho, palpite A palavra mal colocada, atrai história triste, correndo solta no mundão Propagação, cada um, cada qual, quem? Não ligo não, na ideia argumentação, nunca delatação, maluco louco é mato, maciço mata o rato Os original tá aqui, vai, esse é o fato O rap é fato, e nele eu busco força, jacaré é bicião, mas se moscar vira bolsa Moralina, sem assinar contrato, segue com o monstro no espetáculo O rap é fato, e nele eu busco força, jacaré é bicião, mas se moscar vira bolsa Moralina, sem assinar contrato, segue com o monstro no espetáculo